Um motorista bêbado e bem mal educado O acidente foi na PR317 em Floresta O motorista da caminhonete bateu em cheio na traseira dessa moto vermelha Que ficou encravada no capô Arrastou o veículo por cerca de 30 metros Até parar no gramado Na moto estavam pai e filho Moradores de floresta que voltavam para casa Depois de um dia inteiro de trabalho Eles ficaram feridos com várias fraturas pelo corpo Depois de serem atropelados pelo motorista bêbado da caminhonete Os trabalhadores foram socorridos por equipes do SEAT e SAMU E levados para o Hospital Universitário de Maringá Parentes ficaram sabendo do acidente E correram até o local Meu tio reclama muito do ombro Então eles verificaram, acho que houve fratura na cravico Agora meu primo, que eu fico preocupada Que ele já teve uma fratura no pescoço E ele está reclamando com muita dor na perna Tem muito ralado, muito corte O homem sendo preso, o que aconteceu? Desacatando as autoridades Assim que as ambulâncias deixaram o local O motorista bêbado foi retirado do carro E levado para a viatura Dormiu na cadeia Depois de encher a cara Ferir pessoas E desacatar a polícia Ele não se recorda Ele falou que não se envolveu em um acidente Em certo momento Dá uns lápis contemporais nele Que ele não sabe nem o que ele está falando Ele vai ser encaminhado A nona SDP Apresentado ao delegado de plantão Para as devidas providências cabíveis Tá aí, o policial falando Ele xingou todo mundo Xingou nossa equipe da imprensa Que esteve lá Xingou populares que estavam ali As vítimas foram socorridas Em estado grave E foram trazidas para os hospitais aqui de Maringá Só que na hora que a polícia chegou Para conversar com ele Ele que xingou os polícias também Aí ele xingou E aí já recebeu o voto de prisão Dá uma olhada Como é que a moto ficou Ali na frente do carro Enroscada mesmo Na frente do veículo As duas vítimas O pai e o filho Foram socorridos Trazidos para Maringá E o rapaz aí Que diz que não bebeu Que ele falou que não bebeu, né Não bebeu Foi conduzido para a delegacia E é apresentado ao delegado de plantão Aqui em Maringá Diz que estava falando Um monte de besteira Para todo mundo ouvir Aí que xingou os polícias Acabou se ralando E o caso realmente chamou a atenção Vamos agora para a País Sandu